Falar também que equipes da Prefeitura e bombeiros resgataram uma maritaca que estava presa em árvore por linha de pipa. Olha só, gente, uma maritaca foi resgatada na tarde de ontem, dia 27 do 4, na Avenida Pastã, no barro Areião. A ave ficou presa em uma linha de pipa, em uma árvore a cerca de 12 metros de altura. Moradores viram a ave presa e imediatamente acionaram o corpo de bombeiros, que pediu auxílio à equipe da Defesa Civil. Foi solicitado apoio ainda da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CIMAP, com caminhão com cesto aéreo, fornecido pela empresa terceirizada para o resgate. Que legal, todo mundo se empenhou, né, Maria? Exatamente, ó, a maritaca não ficou ferida e foi solta. Segundo a Defesa Civil, enquanto a ave estava presa, outra maritaca se aproximava constantemente para cuidar da companheira. Ah, que legal. Este é um hábito comum nessa espécie, viu, que é monogâmica, ou seja, vive com o mesmo parceiro a vida inteira, que pode chegar até 30 anos. Muito bom, hein, parabéns, parabéns aí às equipes, né, que se esforçaram para resgatar a maritaca, né, que maravilha, é isso aí, né, fico muito feliz aí. Sabe que é um empenho pessoal, além das empresas, né, é claro que também eles cedem os aparelhos, né, mas é um empenho pessoal, né, os que estavam lá sabiam e queriam salvar e salvaram, né. Então, parabéns, parabéns, muito bom de ver histórias como essa. Parabéns a todos. Parabéns.